Hoje já lançaram a do creu, também a do titanique, agora eu tô lançando a cantona linda Já lançaram a do creu, também a do titanique, agora eu tô lançando a cantona linda Hoje já lançaram a do creu, também a do titanique, agora eu tô lançando a cantona linda Tchau, tchau.